Kids and Show! Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal! Oi pessoal! Hoje a gente vai apresentar os Woodies! Olha que a gente faz um vídeo desse daqui! E eu também tenho a coleção desse daqui! Esquilinho, esse daqui, o gatinho, Caminho! E essa coruja aqui é a mais rara da coleção! E também a Anne vai ensinar um pouquinho de inglês para as crianças, né Anne? Como que fala raro o inglês, Anne? Rare! Então a corujinha é o quê? Rare! E ela tinha umas bolinhas em cima da coroa, só que a Anne, brincando, acabou quebrando, né amor? Uhum, mas não é nada, aí ficou até mais bonita! E também eu quero te mostrar aqui o caminho que dá para tirar o capinho! O que é cap? Ensina para as crianças! É chapéuzinho! É como se fosse boné mesmo, né? É um minibuné, é um minibuné, ó! Tem algumas palavras em português, gente, que a Anne não conhece! Então a gente vai misturando aqui e aprendendo junto, tá bom? E tá vendo esse furinho aqui? Uhum! E você coloca aqui e... Que legal! Setou! Então, a gente vai agora mostrar esse berço! Que lindinho, né? Yay! E esse sacapete aqui é muito fofinho! Essa coisa aqui é muito fofinha! E agora eu vou abrir... Tá bom! Uhum! Vou usar a tesoura? Uhum! Muito cuidado, pessoal, ao usar a tesoura! A Anne vai fazer seis anos daqui a um mês, então ela já está treinada um pouco, né? Na escola ela usa muito tesoura, mas sempre do lado do papai e da mamãe, ou de um adulto responsável, tá bom? Ou da professora na sala de aula. Uhum! Então? Ela cortou o plástico, agora eu acho que nem vai precisar mais de tesoura. Uhum! Muito bem! Deixa eu guardar a tesoura aqui. Ih, que bonitinho! Olha! Olha aqui, vou misturar o plástico! Vamos ver! Olha! Esse carinha, tem muitos mais, tem essa carinha. E tá escrito baby! É baby, o odsys! É porque é um odsys! Aí eles fizeram uns babies! Tá vendo a fradinha aqui? Razinha! É importante a gente dizer que esse... É um baby, não é esse, é pequeno. Esse personagem é baby! Por isso que tem um becinho! Eu vou mostrar assim. Eu vou mostrar a coleção dos babies. Olha que bonitinho, gente! Eu abri a sacolinha. E agora, olha que fofinho! Ah, Anne! Aqui fala, ó. São 32 personagens. Characters, quer dizer personagens. Ih! Aí inclui um bebê, né? Um personagem bebezinho. Um crib. O que é crib? É? É becinho. Um becinho. E olha que coisa fofa, gente! Olha, um becinho tem coração, coraçãozinho. E aqui tem redes aqui. É a gradinha, né? A gradinha. E depois vem também um bottle. O que é bottle? É uma garrafinha. Deve ser de tomar leitinho ou água. Aqui, ó. De pessoal. Escrito, ó. One bib. Bib quer dizer o quê? Peraí que até eu tenho que lembrar. Aquele negócio que você coloca no peito, sabe? Que você prende atrás. É bib. Pra não sujar a roupa, né? De comida. É. Peraí. Babador. É, babador. Babador. Pronto. Agora vamos abrir ali. Quem será que tá ali? Então veio o crib, né? O becinho. E olha. E aquele saquinho. E também tem raros. Ah, tá. Deixa eu ver. Quais são os raros? Peraí. Não, espera. O raro... Vamos pôr aqui no clave. Não tem raro, não? Não tem raro, não? Tem. Tem sim. Os twins. Ah, os twins são os gêmeos. Twins em inglês quer dizer gêmeos, gente. É. Eles são os raros. Tá vendo que coisa fofinha? Então, gente, a gente acaba de mostrar a coleção. E a gente vai abrir agora a sacolinha. Coloca aqui. Ah, perdão. Muito bem. Então, a gente vai abrir. Põe um pouquinho mais na luz para o pessoal ver melhor. Então, pessoal. Essa é a primeira vez que eu abro um desses becinhos. Mas esse daqui não é a primeira vez. É só a primeira vez do becinho. Eu nunca tive do becinho. Porque olha. Deixa eu ver. Cabe? Cabe. Já vê? Peraí. Nem mostrou com o pessoal. Cabe. Gente, cabe. Olha isso. Mas primeiro, ele não quer dormir. Não? Ele quer dormir. Tá bom. Vai aqui. Cobertinha na cena. Cobertinha. Cobertinha. Então, vou comer. Eu tô curiosa. Agora vai colocar a coberta na cena. Ok. Eu tô super curiosa para ver o que tem dentro aqui. Põe aqui na frente. Nessa parte do... Essa parte aqui, assim. Põe mais para frente aqui. Aí que tá mais clarinho. Então, aqui é a parte mais fácil. Uma dica para abrir. Muito gostoso. Tcharam. Espera. O que? Vai papel? Tem papel aqui dentro? Ó. Ó. O Barão. É. É a rapinha de leite. É mini. E agora? É baby. Nossa. Ai. Que bonitinho. Põe mais na luz para a gente ver melhor. Nossa. Olha lá o baby. Ai. Que bonitinho. O babador. Tá vendo? O babadorzinho. O que vocês acharam, gente? Por favor, se vocês gostaram, cliquem em curtir. Ah, também dá para ter acesso para ver. Vamos ver. Vamos ver agora. O baby. Ó, gente. Olha que coisinha fofinha. Tira o baby. É, Ana. Para a gente ver um pouquinho como é a roupinha, a fraldinha. Olha. É uma girl? É uma menininha. Que gracinha, menininha. Deu bonitinha. Vamos ver se tem ela na... Tem. Acabei de ver, gente. Ai, que bonitinha. Aqui, ó. Ó. Tcharam. É uma coala. Juni. Juni. Acho que é algo assim, né? Juni. Juni. Olha lá, gente. Que fofura. Ela é muito linda, a Juni. Olha lá a fraldinha. Olha a fraldinha. Que legal. Agora... Ela vai para o berço e não mais esse gatinho. Coloca ela no becinho para ela... Coloca ela no becinho. Olha a mamadeirinha. Muito bonita. E as coisas para medir. É isso mesmo. A quantidade de lente, né? E a minha... E agora eu vou colocar a fraldinha nela para não fazer dejeito à noite. E ela vai ficar bonitinha. E agora eu vou colocar a fraldinha nela para não fazer dejeito à noite. Tchau, pessoal. Eu sou a minha fraldinha nela. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam. Todos os amiguinhos vão ficar juntos. Tcharam! Tchau, tchau, pessoal. Tchau, cadê você? Tchau, cadê você? Tchau. 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 E olha. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, 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 tchau. Tá bom, tchau, tchau. Tchau, tchau. E um bom dia. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal. Obrigada. Tchau.